Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo Eu esqueci, eu vou lançar o jardim, mas sem moleque hoje vivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL